E também para comentar as notícias do dia, Brasília, José Maria Trindade. Salve, Zé Maria. Salve, Tiago, Adriana. Ontem foi um dia em que o presidente abusou nas declarações polêmicas, né? Mas é isso mesmo, Leandro. Ele é irritantemente coerente. Vem falando assim desde o início, enfrentar de peito aberto esta pandemia que já matou mais de um milhão no mundo inteiro.